Fala galera, vamos aí dar continuidade a campanha aqui né, o detonado do Call of Duty, agora sim hein, penúltima missão, vamos continuar aí, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Fala galera, vamos lá. Não sei o que, bairro não sei o que, tá, tá, sei lá o que, não sei o que, de janeiro. Acho que não é o de janeiro não. Ah, a gente foi pego né. A gente ficou tudo ali. Pesquisa do que? Avanço os médicos ou algo assim. A gente deu uma acabada, mano, o bicho tem uma cara de pinguço da porra mano. Olha aí mano, cara que gosta da cachaça hein. Toda acabada já, o bicho tá velho. Ah, dá pra mexer aqui pro lado aqui, vamos ver quem é os outros mano que tá aqui. Tá uma porra. Eita carai, tá bom, eu vou, eu vou, eu vou. Esse cara quase me matou mano. Eita porra. Esse cara é bruto hein. Tá bom, eu vou, eu vou, eu sei que se não fosse, vamos atirar. Vem cá. Vamos. Vamos, Antano. Certo, sela vazia, enviando de volta. Vou andar né, porque eu fui. Vou dar uma fuguinha ali de lives ali. Queria bugar o jogo, o jogo não deixou não, queria me matar. Então vamos obedecer aqui. Carai, que mancada hein mano, os caras afogados da porra. Eita porra. Eita carai, tão matando ali, os caras ali ó. Olhos pra frente. Olhos pra frente. Olhos pra frente. Tá porra mano, que bizarro, olha isso. Pare de olhar. Ô cara, deixa eu ver o bagulho. Mano, o cara afogado da porra hein mano. Mano, eu vou matar esse cara depois, vou matar tudo vocês bicho. E ali mano. Pô, mas os caras nem ta correntado, ta bugado lá, lá, lá. Ai carai, ta bom. Liderado, bloco C fechando o chão. Cela se abrindo. Bloco C, abre. Braceletes. Liderado, bloco C fechando. Eita porra. Tenha um bom dia. Não vamos deixar que se safem. Reguro. Carai, sacanagem. Eu queria conhecer o cara com ordens para me matar. A nossa missão era te deter. Se significasse te matar. Não acho que alguém se incomodaria. Fracasso não é algo que toleramos na Atlas. Então estou desconcertado por três dos meus melhores agentes terem falhado miseravelmente. Mas era assim que tinha que ser. Separar o joio do trigo, os fortes dos fracos. Os antigos espartanos sabiam o significado da guerra. Mas essa verdade foi perdida por dois mil anos. E o seu filho, Will? O que ele era? Joio ou trigo? Will foi a vítima das políticas mal direcionadas do governo dos Estados Unidos. Will morreu lutando pelo que ele acreditava. Mas é claro. Infelizmente, morrer pelo que se acredita não torna isso real. Você não é jovem, mas é forte, Cormac. Então eu lhe dou vinte minutos até dessangrar. É tempo suficiente para considerar se valeu o mesmo. E você? O retorno do filho pródigo. Eu acreditava em você. Eu lhe dei uma segunda chance. Você não é como o Will. Equipe de limpeza para enfermaria 3. Quatro indivíduos para despacho imediato. Repito. Equipe de limpeza para enfermaria 3. Quatro indivíduos para despacho imediato. Eita, carai. Olha lá os caras vacilando lá, hein? Pô, fiquei triste. O cara quebrou o braço mecânico do Mitchell. Tire ele daqui. Consegue andar? Pare, Ivan. Já chega. Cala a boca. Estamos indo. O negão não morreu, velho. Tá bom. Siga-me e fique quieto. Parou de sangrar, né? Sei lá. Tem nada aqui para pegar não. Arma, nada. Porra nenhuma. Eita, porra. Olha os bichos ensacados aqui. Olha os presuntos. Carai. Eita, porra. Dá para empurrar, mano. Carai, que bizarro. Eita, porra. Nossa, que doideira. Olha isso. Credo. Gideon é tipo o Bruce Lee, mano. Deixa eu pegar uma arma aqui na parede, Gideon. Porra, sai. Buga não, Gideon. Beleza, demorou. Só tem uma mão agora. Tá de brincadeira, né? Parece o acesso da superfície. Ilana, por aqui. Mitchell, chega ao console e abra a porta. Apresse-se. Cadê? Onde está esse carai? É isso aqui? Solte as armas. Eu vou atirar. Mitchell, fique aí. Abaixem-se. Apague-os. Puta, não precisa usar minhas munições, carai. O que aconteceu? Portas travadas. Para trás. Droga. Tente chegar na superfície. Vamos dar outro jeito. Mitchell, vamos indo. Bora, vambora. Eu tenho que ir trocando de arma aqui no caminho. Se conheço a Ilona, ela conseguirá a evacuação por cima. Não vamos fazê-la esperar. A missão é tensa, hein? E aí, doutor? Qual é que é, doutor? Ataques de Manticora. Está lançando mísseis. Bagdad foi só o começo. Ei, doutor. Precisa te matar aí. Será que eu... Não, não vou fazer isso não, porque senão vai dar missão falhética, mas... Cidades importantes. O lançamento será em menos de duas horas. Caralho. Dá para dar uma coronhada. Eita, porra. Puta. Que páreo. Sabia que não era para fazer isso, mas não resisti, mano. Porra. O cara morreu com uma coronhada, mano. Para. Tomar no cu. Tem que ouvir o Gedeon falando todos os bagulhos de novo. Ela conseguirá a evacuação por cima. Não vamos fazê-la esperar. Ah, vamos logo. Aqui não tem ninguém, não. Porra, mano. Não pode nem bater em seus efeitos de porcelana, caralho. Ataques de Manticora. Está lançando mísseis. Bagdad foi só o começo. Manticora. Washington. Nova York. Los Angeles. Cidades importantes. O lançamento será em menos de duas horas. Porra. Cadê o Brasil? Devia ter Brasil aqui, né? Explodir essa porra aqui também. Queita cacete. Ah, Gedeon. Está de brincadeira que você não está atirando, né, mano? Você tem duas mãos, velho. Isso aqui tem 36 balas. Vamos ver isso aqui. Calma. Cala a boca. 38. Aqui tem mais. Ah, Gedeon. Porra, mano. Você embaça demais, mano. Dá para dar uma corinhada na tua cabeça também. Ilona, responda. Droga. Ah, Ilona. Cadê a Ilona? Ilona. Nome feio. Porta trancada. Vê se consegue. Ah, vá. Porta trancada. Liberado. Credo, mano. Os bichos mortos aqui, ó. Isso aqui está até preto já, mano. Ele é louco. É nada. Não é louco nada. É nada. Não é louco nada. É nada, você acha? Saia do caminho. Ande. Não é louco nada. Não é louco. Não é louco nada. Não é louco nada. Não é louco nada. Está tudo bem. Moto. Está� com medo. Aguenta. Esvivente, Mitchell. Te grama. P 브로za. Estou miscadoooo. Wow, está verdade. Ficava com essa pistolinha com uma mão só, mano. Ao invés de jogar o jogo inteiro assim, eu tava fudido. Vamos conseguir! Pistolas, 3 horas! Granada de flecha, proteja! Fodeu, agora eu tô sem arma mesmo, hein? Submetralhadora, 6 horas! Voltador na loja! Fala, sua esquerda! Ai! Saco velho, pra subir na frente. Até que não tá ruim de seguir, não. Tô querendo pegar outra arma aí, mas tá difícil. Pistolas, 12 horas! Mas Gideon, abre pra nós! Temos que continuar indo! Para o chão, porra! Com calma, vamos... Eita, porra! Aí, o Gideon deu a coranha no cara, não falhou a missão, aí eu não posso. Eita, mano, que bagulho... Credo, tio! Credo! Bagulho zoado, mano. Parece zumbi. Aqui! Aqui, Mitchell! O cara abriu a porta com uma faca! De onde a Manticore está sendo lançada? Onde? O central de comando Atlas, na cidade! Credo! Tanto sangue! A entrada, vamos! Eita, porra! Onde diabos estamos? Eita, porra! Eita, porra! Eita, porra! Vamos! Empurra! Tô tentando empurrar! Por aqui! Mexa-se! Carai, que doideira, mano! Tô pegando fogo, tô quase pegando fogo! Eita, porra! Eita, porra! Gedeon, você vai pegar fogo, velho! Eita, porra! Eita, porra! Foi por pouco! Carai! Minha munição voltou, ó! Do nada! Tipo... Tipo... Mágica! Sol! Estamos quase saindo! Precisamos alertar o comando sobre o lançamento da mantícora! Gedeon, é Elon! Conseguiu um veículo para extração! Encontro na parede norte! Bom trabalho! Estamos aqui! Ó, que viadinho, mano! Apertou o alarme! O helicóptero é a nossa carona! Olha os caras aí, Gedeon! Pô, dá uma fazão aí, caras aí, Gedeon! Ferido! Ai, ferido! Estamos sofrendo muitas perdas! Veja o movimento! Homem ferido! Estamos sofrendo muitas perdas! Veja a sua munição! Homem ferido! Inimigos vindo... Estão atacando isso! É isso aí! Ah, velho! Como é que esse cara me matou, mano? Só deu... Ah, para, para! Estão sofrendo muitas perdas! Porra, vai tomar no cu, hein? Jogo ladrão! Voltar com as duas, já! Homem ferido! Por incrível que pareça, a pistolinha é melhor que as metralhadoras, cara! Vamos conseguir! Tem tanta pistolinha aqui? Não tem, essa porra! Está escondido aqui, mano! Ó, tem um cara vagabundo aqui, ó! Caralho! Esse não morre não, velho! Jesus, velho! Isso é louco, cara! Esse cara é pelão! Armas, três horas! Beleza! Pistolinha! Pistolinha boa! E aí, Gideon! Para onde a gente vai agora? Tem Manticora suficiente para acertar todas as cidades importantes no hemisfério! Precisamos achar a Ilona e o Cormac! Vamos! Pronto! Vamos! Anda! Corra para o helicóptero! Oxi! O que eu vou fazer, velho? Nossa! Qualquer estação! Aqui é Sentinel-21! As cegas! Na escuta! Droga! Aplante! Porra! Está vindo um tiro até de outro planeta na gente aqui, velho! Porra! Vamos! Vai! Maravilho. Garacassizei. Que meu inimício é possível! Arrebente aquela parede! Agora sim! Arrebente a parede correndo, Mitchell! Eita porra! E olha o que vocês vão fazer! Álcool nos prédios! A praia-os para fora! Atravessa as paredes! Caralho, essa roupa é muito louca! Estarei logo atrás! Arrebente a parede correndo, Mitchell! Vamos! Vamos arrebentar essa porra! Isso é louco! Tras minérios e detônios! Mísseis enxame! Ah, mano! Tem alguém atrás de mim aqui metendo bala! Vou morrer, caralho! Olha a vagabunda ali! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Esse é o portão de saída! Quebra essa fechadura! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Arrebente! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Vamos torcer para não ser tarde Bitty é calado né Bitty não fala muito não Eu acho que agora foi Acabou essa missão Agora acabou Missão capturada Então tá aí Deixa eu ver aqui melhorias Aqui para melhorias rapidinho Beleza Então é isso pessoal Se gostou se inscreva no canal Vou ficando por aqui Até a próxima e fui